E olha aí, já tá começando a esquentar, você quer dar um toque mais leve à sua casa, quer deixar ela super transada, que é um lugar show, planejamento. Venha conhecer essa amostra de decoração e bom gosto aqui na rua Cantagalo, 1886 no Tatuapé. A loja passou por uma super reforma, uma decoradora renomada veio, deu um toque todo especial e você vai encontrar peças da planejamento com preço que você já conhece, sabe que planejamento é uma loja honesta, trabalha com um bom preço, com a qualidade de atendimento que a gente aprecia e olha, com tudo muito bem montado, ambientes super transados e para todos os lugares da sua casa, para a sua varanda, para a sua sala de estar, para a sua sala de jantar, para o seu dormitório. Gente, a loja tá linda e eu digo mais, se você tá aí pensando, ainda não vou fazer decoração agora, vou esperar um pouco, vou esperar para ter mais dinheiro, esquece, vem para planejamento que aqui é fácil negociar, você pode pagar em muitas vezes, você pode fazer o projeto inteiro da sua casa, elas podem desenhar para você e você realmente vai ter a casa dos seus sonhos. E aqui, uma seleção do que existe de melhor, as novidades das fábricas, os lançamentos em decoração, para que você não erre, ao contrário, para que você acerte e receba sempre os seus amigos com orgulho de ter uma casa linda, porque você merece. E eu digo mais, se você hoje pode ter uma sala de jantar bonita como essa, uma sala de estar, é porque você merece, é porque você trabalhou para isso, então não abra a mão, ó, não abra a mão de uma casa bonita, tá? Isso é para você de mão beijada aqui na Rua Cantagalo, 1-886 no Tatuapé e o telefone é 294-8546, não fecha, até no feriado eles te esperam, então pode correr para cá e aproveitar o planejamento.